Vamos lá, pessoas mais burras do planeta, deixa o likezão aí porque agora você vai ver pessoas mais burras, e eu não tô aí mano, eu não tô aí porque eu sou, mano na minha rotina eu sou a pessoa mais burra do planeta, eu vou tomar um banho, eu demoro duas horas, eu fico 30 minutos olhando pro chão as vezes, já aconteceu de eu tomar um banho, ela tá me secando meu irmão, mano eu acho que eu demorei uma hora, eu acho que a manopla do Thanos tava na minha mão, que parecia que o tempo eu tinha parado, as vezes eu vou tomar banho e eu demoro uma hora, as vezes eu fico assim uma hora deitado olhando pro teto assim pensando na vida, tipo eu trabalho tá ligado, mas eu tenho alguns lápis assim de memória, que as vezes eu fico parado na minha rotina assim, com o pescoço todo, tô olhando pra algum canto, aí eu só deito na minha cama e fico simplesmente pensando no que eu tenho que fazer, e não faço, você já teve aquela sensação de você pensar no que você tem que fazer, mas você não fazer porque o teu corpo não deixa, tua cabeça te prendeu num lapso de vagabundagem meu irmão, ou só eu que sou vagabundo assim, é tão bom ser vagabundo, as vezes ficar deitado é tão bom mano, como é que ela se chama, a senhorita Pindamangaba, a cidade do Jaiminho Caioteiro meu irmão tá, é mais uma letra, faz Débora, letra A Ai eu não sei o que é mano, ele tá cortando tudo que o Silvio Santos falou mano, ele literalmente tá Você trabalha em que zona mano, e o cara corta, ele só falou zona aí, ele ia falar, trabalha na zona mano, ai caraca Sempre aparece umas pessoas analfabetas C de tatu C de tatu G de jaca, maravilhosa G de jaca A jaca dela se for com G meu irmão, vai que é giaca Toma, toma metade do Silvião aí Ou o Silvião vai, não passa não perde, passa Ó de homem O que? Tipo, em questão de ensino pra população? Pô, e a mulher às vezes não teve acesso, não teve como fazer uma escola, né mano? Pô, tinha que trabalhar ali de cedo, né mano? Aí a galera fica zoando, mano, chamando de mulher de burra. Pô, mulher não é burra, velho. Burro sou eu que fui pra escola, mas não sei trabalhar como um adulto proativo. Eu acho que ela só é leiga, mano. Como é que é? Ela falou o quê? Id? Ah, pode ser pro ver, do ver, de univer. Ela até deu uma atenuação na voz no ver. Ai! Paçoca. É paçoca. Tá meu cachorro, meu irmão. Paçoca. Em mim, meu irmão. Tá, a Zilda pelo menos não errou. Maçoca. Ela pensou que era muriçoca, eu acho, meu irmão. Ave Maria. Lá vai. Lá vai ela. É ela. Margarida. Margarida, boa. Mano, margarida, cara. Era margarina, era tão óbvio, velho. Se me levasse aí, eu ia... Ué. Não. Não é margarida. Ah, é margarina. Não é margarida. Margarida, era tipo de flor ou é tipo de comida... Comida... Letra S. Meu Deus, cara. Que que é isso? A outra mandou um S. Pior, é margarida. Ah, vai tomar no como é que essas pessoas não conseguem acertar palavras tão óbvias. Tem que adaptar esse programa para... Ó o naipão. Ó o naipão. Ó o naipão. Ó o naipão deles. Parece que tá na novena, meu irmão. A letra. Ó de ovo. Ó de ovo. Tem? Cp. Cp. Toma. Sério. Caraca, é dite, hein, mano? Se você acertar, você ganha oitocentos reais. Pô, a Elen Gazaroli. Nos tempos que eu assistia ela na banheira do Gugu, meu irmão, que eu ficava com a mão no short no meio da sala, meu irmão. Uma vez eu arrisquei no meio da sala, chato. Tava assistindo, não tinha TV nos outros cômodos. Tava assistindo, chato. Banheira do Gugu. Peguei no short e falei, vai ser aqui mesmo, meu irmão. Fiquei com a mão mais ou menos essa mulher aqui, ó. Tipo, sacudindo o negócio aqui, ó. Por dentro da calça, assim, meio disfarçadinha, meu irmão. Rapaz, meio que por dentro do short, chato. Eu falei, vai ser aqui mesmo. Já era. Aí chegou minha mãe, mano. E eu assim. Eu tava só tremendo com a cara, assim, ó. No meio da sala, tá ligado, chato? Eu tremendo com a cara aqui, meu irmão. Aí do nada eu comecei. Sabe quando tá naquela parte que você já tá assim, ó. Com a cara assim, chato? Aí minha mãe chegou. Meu Deus, mano. O piano tá passando mal. O piano tá passando mal, mano. Eu já tava assim, ó. Aí começou, tá ligado? Aí, tipo, do nada eu já voltei pro normal. Porque minha mãe, eu falei, mãe, aí eu tava passando mal. Só que minha mãe mal sabe que eu tava assistindo a Helen Gazaroli na banheira do Gugu, acredito. O problema é onde a menina não sabia o plural de fuzil. Eu tava com a mão por dentro, tá ligado? Então não ficou na cara. Tipo, eu tava só com o dedinho. Sabe quando você fica só com o dedinho, que nem uma pinça. Internet. Pô, a internet aí era muito recente, pô. Cabo de rede. Qual o nome se dá a rede mundial de computadores? Cabo de rede? Pô. Nossa, geral ali. Em que país a Mata Atlântica está reduzida a um percentual menor que 7%. Letra A. Em que país a Atlântica está reduzida? Letra C. Brasil. Acho que é Brasil, né, mano? Ai! Não. Eu fiquei entre Chile e... Pô, essa é dificinha. Porque tem Chile e Brasil, né, mano? Mala mandar o Egito, meu irmão. Que não deve ter um... Um pé de árvore lá vivo, meu irmão. Nossa Senhora. Mata Atlântica. Ai, rapa. No Egito. Meus parabéns. Parabéns, burrão. Da Carla Pérez. Baiana! Mas agora vai. Esse garoto de orelha banana peido parece ser inteligente. Tô sentindo que ele vai acertar a pergunta. Pô, para disso a aparência dos caras, mano. O aparelho óptico usado para observar matérias pequenas. Letra A, telescópio. Letra B, estetoscópio. Letra C, microscópio. Pô, esse aqui é difícil, mano. O aparelho óptico usado para observar matérias pequenas, telescópio. Etetoscópio ou microscópio? Ah, telescópio é para ver estrelas. Ou... É, microscópio, é óbvio. Mas, tipo, tem um bagulho na hora da pressão ali... O cara pode falar telescópio, né, mano? São... Viu? Entra A, telescópio. Posso ter errado, cara? Nossa, eu... Mano, eu acho que eu ficaria tão nervoso que eu acho que telescópio... Eu ia bater o olho no telescópio e falar, ah, dá para ver também. Mano, na hora que o cara está nervoso, o telescópio vai embora. Esse aqui não foi tão burro. Apeguem leve com ele. Telescópio e microscópio são palavras parecidas. Ele se confundiu. É. Com certeza que ele acertará a próxima. Complete o provérbio. Matar dois coelhos numa... Letra A, cajadada só. Letra B, pedrada só. Letra C, estilingada só. Ai! Cajadada só. Você matou dois coelhos numa cajadada só. Aqui eu acho que ia matar dois coelhos numa cajadada só. Um minuto e vinte. Letra C, estilingada só. O capitão da escola azul estava quase infartando por causa dos seus colegas quadrípedes. E essa garota era a última chance do colégio ganhar a disputa. Então ele todo entusiasmado... E ele com o dedo na cara aqui, botando maior pressão. Como é que você quer que a menina trabalhe o cérebro dela, meu irmão? Você com esse dedo apontando esse dedo imperativo aí na cara dela. O dedo do tio Sam, meu irmão. A gente confia em você. A gente conta com você. Vamos lá que você vai acertar. Olha lá a Mia Linz ali do nada também, meu irmão. Por que eles estão dentro da van do Scooby-Doo, meu irmão? Que programa aleatório esses 10 antigos. Os caras dentro da van do Scooby-Doo torcendo, meu irmão. Eu confio em você. Você confia em você mesma. E ela não confia. Você dá pra ver pela... Vamos ganhar. Acho que botou mais pressão do que da... Quantos snipes possui o baralho comum? É 4. Pelo amor de Deus. Ah, esse programa era tipo a... Mano, a escola ia lá pra ganhar tipo uma viagem, tá ligado? Eles pagavam tipo uma viagem bem braba assim pro colégio, mano. Pô, era valendo uma viagem mais tipo pra Disney. Sabe essas viagens de colégio, meu irmão? O terceirão vai ir lá pra... Aí eles iam pra essa gincana aí. Aí valia tipo uma viagem, mano. Pro colégio inteiro. Por isso que o moleque ficou pistola que perdeu a viagem da Disney, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu irmão, todo mundo xingando ela. Anta. Pô, imagina a pressão. Essa mulher se matou no outro dia. Ela não foi pro colégio. Ela ia ser apedrejada no colégio. Eu tenho que descobrir logo o colégio que vieram esses animais para eu nunca matricular o meu filho lá. Ai, caralho. O velho pegou três dos bichos mais burros. Era a jegue, a jumenta e a jubarte. As animal não conseguiam adivinhar palavras tão óbvias que chega a dar raiva. Delaine. O. O. Não tem. Não. Eu tô sem dó. Delaine, uma letra. Letra. O. A. Não tem. Antônia, tempo, 5 segundos. E. Que negócio agoniante. Não. Não. Ai. Meu Deus, caralho, olha a cara dela, meu irmão. Delaine, 5 segundos. Eletricidade, hein. Pô. Peraí. É óbvio, mas né. Pode falar. Porra. Chega um momento. Até o Silvio Santos. Ponto que o Silvio começa a se irritar. Roda. Pô, o Silvio tá pistola, mano. O Silvio que tá dando dinheiro, ele vai levar. Beleza. Vai levar. Ele falou, porra. Ele meteu um P. 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 O. R. A. 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 P. Pô mano. Chinelo Pô, mano Nossa, o bexigão do ratinho era... Meu irmão, leste cachorro, mano Ele foi muito longe nessa aqui O que deram pro Raul Gil, meu irmão? Mas deram um conhaque vencido aqui O que ele meteu um oeste cachorro? Por que oeste cachorro, mano? Eu tô tentando entender Por que ele entendeu o sinônimo de oeste cachorro Cachorro o quê? O leão tem crina, pô Eu me recuso a ver isso aqui, mano H2O A dica dele foi perereca, meu irmão Anos Anos Prega do... O cara foi meter a prega do fiote, meu irmão Prega Mas prega, ele não ia meter prega Não é de pregar, não é prega Pô Se ele falasse martelo, bater Ele ia chegar em pregar Não ia chegar em prega Pô, ele falou certo Anos Anos foi maravilhoso, cara Um Dois Milho Pô, tá sem... Mas isso foi uma boa dica Azul Azul Cor Verde Desconto Olhos Pode ser amanhã do cocino, mano Vegetais Doente Anão Veículo Limosina Pô, esse cara... Anão, mano Por quê? Por que ele falou... Por que ele deu a dica do anão? Como é que é? Limosina Doente Doente Anão Doente Já... O cara é preconceituoso, mano Ele meteu um doente Ele mete um anão, velho Doente Anão Ah, ele falou duende Ah, ele entendeu duende, mano Ele tinha entendido duende Doente Anão Veículo Limousine Anão doente na limousine Cristóvão Cristóvão Cabral, mano Meu Deus Quanto centímetros tem um metro? 10 Qual é o aumentativo da palavra banana? Bananeiro Bananeiro Bananão Ai É, ele falou É um sistema de pulmão É que o pulmão é um, né? Porque, pô, é dois pulmões Mas só se eu falo pulmão em geral É pulmões, né, mano? Porque o pulmão Ela pode imaginar o pulmão O corpo inteiro, né? Se bem que é dois pulmões Um pulmão é maior que o outro também Pulmão é um bagulho estranho, né, mano? Eu sou burro também Eu meti aqui o pulmão, mano Plural Salame, meu irmão Qual a frase dita por D. Pedro Ao proclamar a independência Ele que atou a espada Vixe Independência é o morte Não contava com a minha astúcia Ah Foi o Chapolin colorado Que declarou a independência do Brasil, meu irmão Não contava com a minha astúcia Olha lá Caralho, que edição pesada Caraca, esse cara é brabo, mano Tem que dar membro pra ele Porque ele faz Conteúdo brabo E não sei se ele consegue monetizar Acho que quem é vagabundo Que reage por cima Que ainda tem um comentário Consegue monetizar E ele que não aparece Eu acho que não consegue Eu acho que não tem um comentário